Justiça em cena, suspense, drama, comédia, história. O direito é coisa de toda hora, na vida de todo mundo. Começa agora, Justiça em cena, a rádio novela da Rádio Justiça. Episódio da semana, Casal Hospital. De tanto levar, frechada do teu olhar, Meu peito até parece sabe o que, Tá voa de tiro ao Álvaro, Não tem mais onde furar. Tudo começou numa quinta-feira, quando eu, o Olavo, me encontrei com o meu grande amigo, Romeu, Pra tomar um cafezinho num botiquinho de esquina. Vê lá, Romeu, vê lá. Já falei que tá tudo certo, Olavo, mas que neurose. A Alzira me mata se você e a Lourdes não forem os padrinhos do Paulinho. Mas se a gente disse que aceita? Ah, não sei não. Ultimamente vocês dois não conversam, gritam, mas que torcedor em final de Copa do Mundo. É aquele temperamento nordestino que a Lourdes tem. E daí? Minha mãe é nordestina e não fica andando com uma peixeira pra lá e pra cá. Ah, todo casal tem seus conflitos. É, mas quando o conflito fica armado desse jeito, nem a ONU consegue acalmar, né? Não, mas o que aconteceu ontem não foi assim um conflito armado. Ah, não foi não. Então a Lourdes acidentalmente jogou aquele abajur na tua cabeça. Ora, ela só queria diminuir a luz. É, e quase aumentou a tua testa com o galo. Não, mas hoje estamos bem. Hoje, hoje. Amanhã não sabem, né? Vê lá, Romeu, vê lá, que a Alzira me mata. Ela queria escolher outros padrinhos. Padrinhos mais estáveis, entende? Mas eu não. Eu disse que todos os casais do universo podem se separar, menos o Romeu e a Lourdes. Esses dois ficam juntos até que a morte os separe. É, pelo visto a morte tá mais próxima do que eu imaginava. Mas que coisa, Olavo. Um casal não pode mais nem brigar que veio o corpo de bombeiros achando que incêndio. Ah, e você não lembra quando a Lourdes botou fogo no quarto de hóspedes? Na verdade, aquela vez fui eu. Você? É, é que eu fiquei correndo com o maçarico atrás da Lourdes e acabei botando fogo nas cortinas. Maçarico? Mas por quê? Ah, quer saber de uma coisa? Eu não quero saber não. Eu só quero a tua promessa. Eu prometo. O que tiver que ser prometido, eu prometo. Prometo a não se separar da Lourdes até o batizado do Paulinho. A Alzira me mata se encontrar padrinho e madrinha separados na pia batismal. Ela acha que isso atrai mau agulho pra criança. Prometo. Palavra de escoteiro. Você nunca foi escoteiro? Ah, mas o que importa é a palavra. Vê lá, Romeu, vê lá. Teu olhar mata mais do que bala de carabina, que veneno estricnina, que peixeira de baiano. À noite, fui pra casa contar pra Alzira. Tá tudo certo mesmo, Olavo? Tudo certo, já disse. Em se tratando daqueles dois? Não, mas o Romeu me garantiu que não vai se separar da Lourdes. Bom, pelo menos até o batizado do Paulinho, né? Ah, mas aí é muito pouco. Eu quero mais, Olavo. Mais? O Paulinho vai precisar dos dois padrinhos juntos, porque se cada um for pro seu lado depois do batizado, nosso filho vai ficar por aí. Adeus dará. Ah, mas eu acredito que aqueles lá brigam, brigam, mas se amam. Quer apostar que o casamento deles dura mais que o nosso? Isso é coisa que se diga, Olavo? Não é força de expressão, Alzira. Força de expressão. Quem será uma hora dessa? Lourdes? Posso entrar? Claro, claro. Entra aí, que carece, hein? O meu e eu brigamos. Nossa, que novidade. Olá, avô. Não, mas dessa vez é sério. Sério quanto, Lourdinha? Sério de vocês dois não estarem mais juntos, é? No batizado Paulinho? Sério de o Romeu estar no hospital se alimentando de soro. Ih, lá se foi batizado. Me explica isso direito, Lourdes. Descobri uma coisa, Alzira. Romeu e eu temos diferenças irreconciliáveis. Que isso, não é pra tanto. É sim, ele implica com tudo que eu falo, se diz mais inteligente do que eu, mas sou eu que coloco comida naquela casa. Se a gente fosse viver com o salário dele, só comeria carne uma vez ao mês, e isso só no ano de sexto. Todos os casais do mundo tem problema. O Olavo, por exemplo, insiste em não cortar a unha do pé. Fica lá me arranhando as pernas toda a noite. Parece que por mais que eu reclame, ele não muda, né, Olavinho? E a Alzira, Lourdes, nunca ouviu falar sobre sal. O arroz dela sempre tem gosto de comida de hospital. Aliás, mamã, você poderia ir lá visitar o Romeu e oferecer uma marmitinha, que ele nem ia notar a diferença. Abusado. É, mas você que começou. Mas é que tá a diferença. Vocês dois se amam, já eu e o Romeu... Se amam mais ainda. Você não lembra daquele presente que ele te deu no dia dos namorados? Mil rosas jogadas de um helicóptero tão romântico. Romântico na teoria, porque uma rosa quase me furou o olho. E os espinhos, deixando minha blusa toda rasgada. Ih, Lourdes, eu acho que você precisa ser mais romântica. Eu preciso é de um bom banho. Vou pra casa. Mas peraí, Lourdes, e o batizado Paulinho? O que tem ele? Você e o Romeu são os padrinhos do meu filho. E vocês vão batizar a criança nesse clima de guerra? Pois é, isso era outra coisa que eu queria te falar. Eu tô colocando meu cargo de madrinha à disposição. Como assim à disposição? Você não pode recusar assim não, de uma hora pra outra? Ah, Alzira, vai arrumar um clima chato lá na igreja e eu não tô com cabeça. Ei, eu não tô te convidando pra ser a madrinha de bateria de escola de samba, Lourdes. É um pedido pra ajudar na criação do meu filho. E o batizado do Paulinho é daqui a dois dias. Dois dias! Onde é que eu vou arranjar uma madrinha substituta a essa altura do campeonato? Não sei, Alzira, não tenho cabeça pra pensar em batizado. Pelo menos enquanto durar esse processo de separação. Processo? Eu já falei com o meu advogado pra entrar com a papelada de volta. Lurdinha, meu amor, você não acha que você tá se precipitando, não? Ah, não mesmo. Não quero ficar sócia do hospital como eu tô sendo agora ao lado do Romeu, não. Quero uma vida saudável, física e emocionalmente. Falando nisso, eu vou até o hospital visitar o meu amigo. Isso, Olavo, vai lá. E veja se ele tem condição de pelo menos segurar a criança na hora do batizado, né? Ela ficou danada e foi quebrando tudo Pegou a minha roupa e jogou porta fora Eu fiz a minha trouxa e saí dizendo Adeus, Mariana, que eu já vou-me embora Já no hospital, a situação do Romeu não era das melhores, não. Meu amigo, o que que aconteceu? Ah, e a Lourdes me tacou uma estrelinha ninja Que me fez perder quase um litro de sangue E eu nem sabia que aquela maluca tinha estrelinha ninja dentro de casa É, mas daqui a dois dias você vai tá ótimo já, né? É, o que que vai ter daqui a dois dias? Ah, o batizado do Paulinho. Você esqueceu, Romeu? Ah, me desculpa, Olavo. Mas com tanto sangue que eu perdi, talvez a memória deve ter ido junto. Ah, tá, mas você vai, né? Quer dizer, vocês vão. Nem morto. Pô, Romeu, você me prometeu, rapaz. E eu ia adivinhar que a Lourdes me atacaria com golpes de karatê e estrelinhas ninja? Ah, mas isso é um detalhe. Detalhe? Eu vi toda a minha vida se passar diante dos meus olhos, Olavo. Ah, mas agora que ela já passou, que tal recomeçar uma nova vida? Que tal recomeçar na igreja, diante do padre, batizando meu filho? Já disse, a resposta é não. É, mas não teve jeito, não. O Romeu tava irredutível. Assim só me restou voltar pra casa e contar a novidade pra Alzira. E rezar pra que ela também não tentasse me matar. Não pode ser. O batizado Paulinho não pode ser arruinado assim por causa de um par de padrinhos que não se entendem não, Olavo. A gente vai ter que reconciliar esses dois na marra. Ou eu não me chamo Alzira de Jesus. Ué, mas você não se chama Alzira da Silva? É, Alzira de Jesus causa mais impacto, Olavo. Sei não, hein? Tenho medo de reconciliar aqueles lá e começar a terceira guerra mundial. Calma, Olavo, eu tenho um plano. Ah, tem? Claro, e se ele der certo, e vai dar certo, o nosso filho vai ter padrinho e madrinha. Um do lado do outro, juntinho, que nem goiabada e queixo. Que que adianta eu ficar pensando sempre em você? Se brigamos tanto e eu sei que um dia posso te perder. E depois que a Alzira me explicou o plano umas duas vezes, lá fui eu até o hospital tentar convencer o Romeu a ser um padrinho casado com a madrinha. Ela vai me matar, Olavo. Na próxima briga, na próxima discussão, eu vou aí direto pro necrotério. É, vai nada. Eu perdi quase um litro de sangue na última discussão. Ah, que isso, fogo de palha. Ah, isso porque não foi você que viu uma estrelinha ninja furar sua jugular. Ah, eu sei que em briga de marido e mulher a gente não deve meter a colher, mas nesse caso são vocês, poxa. Romeu e Lourdes, amigões de longa data. Eu tinha que fazer alguma coisa pra tentar reverter essa situação. Por isso... O que que você tá plantando, hein? Não, não é nada não, Romeu. Não tá plantando nada, não. Só um jantar amanhã lá em casa, lá pelas nove. Jantar? Jantar com quem? Ué, eu, você, a Alzira e a Lourdes, claro. Mas nem morto. Aliás, se eu for a esse jantar, é capaz de eu morrer mesmo. É um jantar de armistício, Romeu, bandeira branca, extremamente pacífico. Já que vocês desistiram de ser os padrinhos do meu filho, gostaríamos, pelo menos, que vocês pudessem conviver pacificamente um com o outro. É o mínimo que você pode fazer depois do câmbio que você vai me dar na igreja. Agora que você apelou, né, o que que eu posso fazer? Que horas é mesmo esse jantar? É, lá pelas nove. Enquanto isso, a Alzira estava na casa da Lourdes, tentando colocar o plano em prática. Reconciliação? Alzira, querida, antes de haver uma reconciliação, é preciso uma conciliação. E isso o Romeu e eu nunca tivemos. Então você vai mesmo se separar do Romeu? Não vai dar nenhuma chance pra ele? Não, claro que não. Não, você sabe do que ele me chamou na última briga que a gente teve? Aquela briga em que deixou ele no hospital? Essa, me chamou de gorda. Te chamou de gorda, foi? Ah, Lourdes, o Olavo vive me chamando de gorda. Eu já nem ligo mais. Mas eu não tô gorda. E por acaso você tá me chamando de gorda? Tão falando de mim, Alzira. Ah, meu Deus, mas é exatamente pra falar de você que eu vim aqui. Você sabe quanto custa um processo de separação? Não sei, mas... Nem queira saber. Eu sei que você não tá com essa bola toda não, né, Lourdes? O que você quer dizer com isso? Ah, Lourdes, você ganha pouco. Ainda vai ter que pagar advogado? Mão aberta, eu sei que você não é. Você tá me chamando de mão de vaca? Não, que isso. De prudente. Eu tô te chamando de prudente. Mulher racional, sensata. Me diz aí o que você prefere. Gastar dinheiro em separação e encher justiça brasileira com mais um processo. Ou ir amanhã lá em casa pra um jantarzinho de paz. Jantarzinho de paz por quê? Quem é que vai? Eu, você, o Olavo e o Romeu. O Romeu? Pra ele ficar me ofendendo durante todo o jantar, já me é. Ok, então. Você vai ficar sem comer de graça e ainda vai ter que pagar o advogado. Espero que a sua poupança esteja bem gordinha. Tá bom, tá bom. Me convenceu. Que horas é esse jantar? E assim, Alzira e eu nos encontramos pra trocar figurinhas sobre o nosso plano maquiavélico. E aí, deu certo? Vai dar, Olavo. Vai dar. Ah, ou eles saem do jantar mais casados e mais padrinhos do que nunca, ou eu não me chamo Alzira Maria. Mas o seu nome não é... Eu sei, Olavo. Eu sei. Meu nome é Alzira da Silva. É pra causar mais comoção. Você que está em casa, um conselho vou dar. Feche as janelas, tranque bem o portão. Pois num dado momento, sem ninguém esperar. Pode aparecer o tal leão. Ah, sim. Lá pelas nove, apareceram a Lourdes e o Romeu, que sentaram um na frente do outro, como dois oponentes num jogo de xadrez. Lourdes. Romeu. Nossa, diante de cumprimentos tão calorosos, eu acho melhor ligar o fogão. Isso, Olavo. Vigia o fogão, que eu faço sala aqui pros nossos convidados. Hoje tem lombinho. Alzira, quero te avisar que eu não posso ficar muito tempo hoje não, porque eu tenho um compromisso. Compromisso depois do jantar? Já arranjou outro homem pra mandar pro hospital, é, Lourdes? É com o meu advogado, queremos discutir os detalhes do divórcio. Ah, querem saber quanto vão conseguir arrancar de mim? Grosso. Assassina de maridos. Aliás, dona Lourdes, eu também arranjei um advogado. Ah, é? Pra cuidar do meu processo de agressão, que eu vou mover contra você. Se for assim, eu também vou te processar pra agressão. Ou você esqueceu daquela noite das facas afiadas? Que processar o quê? Vocês se amam. Peraí, noite das facas afiadas? O Romeu, Zira, me transformou em mulher de atirador de facas. Sabe aquela que fica rodando uma parede enquanto o homem fica atirando facas e mais facas? Isso não te dá o direito de escancarar a nossa intimidade conjugal, Lourdes. Mas e o amor, gente? O amor morreu com a chegada do Romeu. Ah, virou poeta agora? É pra mostrar que eu sou sensível, ao contrário de você, que tenho o carisma de uma pedra de gelo. Pedra de gelo é a senhora sua mãe, ouviu? Pronto, começou a baixar o nível. Só pra combinar com a sua estatura, Lourdinha. Tá me chamando de baixinha? Não, é de verticalmente prejudicada. Eu vou te mostrar quem é verticalmente prejudicada. Ai, meu Deus, Lourdes, a minha louça não. E esse barulho pode acordar o Paulinho, que aliás deve estar lá no bercinho dele. Rezando pra que vocês dois façam as pazes logo e voltem a ser os padrinhos dele. Já falei, Alzira, do lado da estroglovita eu não fico. Eu é que não vou correr o risco dessa aí tentar me afogar na pia batismal. Pelo visto, a única coisa que vai ser comum aos dois vai ser o lombinho que está no forno. Falando nisso, Olavo, cadê esse lombinho que não sai? Ó, não trago boas notícias da cozinha não, hein? O que que foi? Lombinho virou um carvãozinho. Ah, era só o que me faltava. Além de não ter mais padrinho pro batizado do nosso filho, ainda você me queima esse lombinho. Era a única coisa que eu pedi pra você fazer e nem isso você fez direito. Você tá me chamando de inútil. Que bom que eu não precisei dizer, né, Olavo? Olha aqui, pra mim chega, chega! Tô cansado de ser explorado nessa casa que nem um burro de carga. É a conciliação desses dois, é esse batizado que você transformou no inferno e agora o lombinho. Tudo eu, tudo eu! Tudo eu, tudo eu o quê? Sou eu que tenho que consertar as besteiras que você faz. Ah, quer dizer que eu não faço nada direito? Digamos que não é a sua melhor qualidade, né, Olavo? Ah, é? Então com licença. Olavo, olavo, pra onde que você tá indo? Pro hotel, pra essa broaca. Eu não fico nem mais um segundo. Já vai tarde. Que isso, Alzira? Vocês são um casal tão lindo. Só fachada, querida. Acho que a gente só tá casado mesmo por causa do Paulinho. É, mas nem um santo aguentaria tudo isso. Lourdes, você me passa o telefone do seu advogado? Eu vou entrar nessa onda aí, também vou pedir um divórcio. É, pois eu vou fazer o mesmo também. Não, 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 nada disso. Por quê? Por que vocês vão entupir a justiça com tanto processo? Além do que, vocês se amam, né? É, vocês se amavam e aqui estão querendo matar um a outro. Ah, era tudo meio fogo de palha, né, Romeu? É, às vezes mais fogo, às vezes mais palha. Mas no fundo a gente se ama. Se amam tanto e por que estão loucos pra se separar? Não, mas a gente não vai mais se separar. Não é, Lourdes, meu amor? É, Romeuzinho. Aliás, ninguém vai se separar, ouviu? Sei não, só vou acreditar se vocês aceitarem novamente ser os padrinhos do Paulinho. Claro. É nós lá na igreja, Alzira. É, Olavo, eu acho que deu certo. Ah, finalmente. Deu certo? Deu certo o quê? Nosso plano de juntar vocês dois. Ah, então essa ceninha de separação era tudo mentira? É, a maior parte dela, né? Eu aproveitei disso, mas verdade, Paulzinho. Você acha que eu não percebi, Olavo? Eu tô me sentindo a maior das enganadas. Ah, Lourdes, não exagera, vai. Essa coisa de ir pra justiça é só quando não der mesmo. Quando não tiver mais chance de diálogo. É, e a gente sabia que vocês dois se amavam, mas que precisavam apenas de uma chance para a reconciliação. E já que deu tudo certo, eu gostaria que vocês assinassem aqui esse documento. O que é isso? Termo de compromisso dos padrinhos? É isso aí, gente. Pra garantir que vocês se comprometem a ser os padrinhos do Paulinho, mesmo que um tente matar o outro. Mas pra que tudo isso, Alzira? O seguro morreu de velho, Lourdes. Mas a gente promete que não vai mais brigar, né, meu amor? Em todo caso, assinem já, vai. Ou vocês querem que eu obrigue os dois a comer o lombinho que virou carvão. É onde eu assino? É, é no X, né? Você vê, hein, Olavo? Como tá difícil criar um filho nos dias de hoje. Concordo plenamente, Alzira. Concordo plenamente. Justiça em Sena. A rádio novela da Rádio Justiça. Episódio da Semana Casal Hospital Roteiro e direção, Guilherme Marcelo. Participaram desse episódio Aline Sena como Alzira, Eric Hentler como Olavo, Marcela Nobre como Lourdes e Mário Souza como Romeu. Justiça em Sena. Uma produção da Rádio Justiça. Secretaria de Comunicação Social. Supremo Tribunal Federal. Legenda Adriana Zanotto